Modo tradicional é a mesma coisa, só que agora você vai, ao invés de passar com o ombro, vamos espalhar com a desempenadeira e a espátula. Como emmaçar a parede já pintada? Pessoal, beleza? Júlio Neves aqui, pintor profissional. O vídeo de hoje é sobre esse assunto. Vamos fazer o emmaçamento em cima de uma parede que já foi pintada, beleza? E o vídeo vai estar muito bacana, bem completo aí. Vou tentar tirar todas as dúvidas, além de fazer a aplicação aqui, passo a passo, junto com vocês, beleza? Então fica comigo até o final, não pula nenhuma parte, porque vai ter muita informação a respeito da superfície, beleza? Bora pro vídeo. Pessoal, para aplicação, a gente vai utilizar a massa rolada. Você pode utilizar esse rolo aqui, que é o Nivelo Pro, da Atas, ou o mais comum, o cabelinho de anjo, tá? A massa já está batida aqui, ó. Também vamos utilizar uma desempenadeira de punho, que é a mais fácil de achar no mercado aí. Mas você também pode utilizar uma beroz de 60 centímetros. Adianta muito, facilita muito na hora da aplicação, beleza? Antes de começar a aplicação, tem algumas informações pra passar pra vocês. Parede já pintada. Posso jogar a massa direta em cima? Pessoal, vai depender muito do estado da sua parede. Aqui é uma parede que a tinta está firme. Você percebe que não tem nada soltando, não tem infiltração. É uma parede que já está selada. A tinta já selou. Então, não tem necessidade de passar nenhum produto em cima dessa tinta. Até porque ela é uma tinta fosca, tá? Tem alguns retoques aqui, normal, que tentaram abrir aqui pra passar a afiação. Desistiram. A gente já tapou, já fizemos a correção. E vamos fazer a demão, mais duas demãos de massa aqui pra cobrir essa tinta, beleza? Pô, Júlio, mas a parede está tão bonita. Por que você vai amassar ela? Muita imperfeição. Quando passa a mão aqui, ó, a mão samba em cima. Ela está toda irregular. O cliente quer um acabamento mais fino, então, optamos por dar mais duas demãos de massa em cima pra fazer a aplicação. Beleza? Júlio, a minha parede não é fosca, ela é acetinada. O que eu faço? Pessoal, parede acetinada, semibrilho, são tintas de película. Ou seja, é mais difícil da massa agarrar, né? Ter aderência em cima dela. Então, eu recomendo é passar uma lixa nessa tinta acetinada, semibrilho, ou até mesmo esmalte. Esses dias, um amigo no canal perguntou como faz pra amassar em cima de esmalte brilhante. Então, o mesmo procedimento. Vocês vão passar uma lixa aí, 150, mais ou menos, a grana da lixa. Tentar tirar um pouco desse brilho. E, em seguida, passar um pano semiúmido e aplicar uma demão de tinta fosca. Espera secar, pode entrar com a massa corrida em cima, beleza? Então, essa é a dica principal. Parede com descasqueamento, infiltração. Parede com infiltração, primeiro, não se deve passar nada em cima de uma infiltração. Primeiro, se deve tratar essa infiltração. Depois de seco, tudo certinho, você pode fazer os procedimentos, tá? Parede com calcinação, que é quando passa a mão na parede, a mão sai toda suja de pó. É igual calco. Aí, sim, você deve fazer um lixamento, passar uma demão de fundo preparador e depois fazer o emassamento. Júlio, na hora do emassamento, eu percebi que começou a subir bolha na parede. O que é que eu faço? É um caso mais difícil de ser resolvido. Para aplicação da máscara, aonde você aplicou, tira essas bolhas e aplique uma demão de fundo branco sintético. Esse fundo branco sintético, ele é mais agressivo, porque ele tem um cheiro muito forte. Então, se você tem problema aí de remite, algum problema respiratório, peça alguém para aplicar para você. Deixe o ambiente totalmente aberto, bem arejado, tá? Para esse vapor sair, depois de algumas horas, você volta aí para dentro de casa ou deixa o ambiente isolado. Porque o fundo branco sintético, ele tem um cheiro muito forte, mas vai resolver o problema de bolha na sua parede. Tem certeza disso, tá? Só raspar a bolha e passar uma demão de fundo sintético. Sem conversa fiada, vamos começar a aplicação, beleza? Primeiro, eu vou fazer um pedaço aqui no rolo, uma raça rolada e ir desempenando com a desempenadeira de punho. E vou deixar um pedacinho aqui para me fazer o modo tradicional junto com vocês, caso vocês não queiram fazer com o rolo, beleza? Uma dicasinha bacana aqui para quem vai utilizar esse rolo Nivelo Pro. Tem muito pintor aí que questiona, que não gostou dele e tal. Mas uma dica é molhar ele antes, para ele carregar mais massa. Se você tenta carregar com ele seco, ele vai demorar mais para pegar a massa, tá? Mas vamos lá. Aqui, ó. Vamos carregar o rolo com massa. Vou fazer um pedaço da parede aqui para ficar bem intuitivo para vocês. Vou dar uma acelerada no vídeo aqui enquanto eu encho, rapidinho, tá? Pessoal, fiz o preenchimento aqui de uma parte e vou fazer o desempenho com a desempenadeira de punho tradicional aqui, 35cm, ácido inox flexível. Mas você pode usar uma desempenadeira comum aí que vende em loja de tinta. Não compra ferramenta e material de construção. As ferramentas lá são mais rígidas, né? São mais feitas para os pedreiros. Loja de tinta tem as ferramentas mais adequadas. As desempenadeiras lá são de melhor qualidade, beleza? Um probleminha aqui, se sua parede descascou, alguma coisinha antes de você fazer a aplicação, você está fazendo aí a preparação de superfície, sempre faça o preenchimento ali onde descascou, remova o pó, faça uma demãozinha de fundo preparador, faça o embaçamento aqui aplicando duas demão para nivelar com a parede, tá vendo? Nunca aplique direto, porque senão aqui vai ficar com duas demão e aqui basicamente com uma, aqui vai murchar. Então primeiro faça o preenchimento, depois faça a aplicação total, tranquilo? Aqui, pessoal, é muito simples. Desempenadeira, ó, deita ela mais ou menos no ângulozinho aqui de 45 graus, ó. Por que 45 graus? Porque se você deixa ela muito de pé, você vai arrancar a massa, ó. Você não vai deixar a massa na parede para você lixar depois. E são necessários aqui no mínimo duas demão de massa. Ó, tá vendo como é que fica até mais difícil? Aí, ó, deitou, puxou. Ó, deitou, puxou. Tem algumas regiões no Brasil, algumas não, a Maurí, que o Brasil é um país tropical muito quente. É, a massa seca muito rápido, mesmo em cima de uma tinta. Então eu recomendo fazer um panozinho aí de, no máximo, dois metros. Um pano de dois metros e vem fazendo aos poucos. Não enche uma parede toda, não. Porque se a massa secar, vai ficar difícil para você fazer o desempenho dela, tá beleza? Ó, não tem segredo, ó. Deitou, puxou. Vambora. Ah, mas eu tô vendo os fundinhos meio azulados na parede. O que que é isso? Como eu falei, a parede, ela está toda irregular. Onde a desempenadeira passa, os ressaltos vão sobressair, porque ela está nivelando. Então, por isso que fica esses pontinhos azuis. Aqui, ó, aonde está mais para fora do que o restante da parede. Entenderam? Partinho de cima aqui, ó, mesma coisa. E esses cantinhos aí de cima, como é que faz? Espátula. Pega uma quantidadezinha boa aqui, ó. Encosta lá no teto e vem puxando. Coisa fácil. Não é sem segredo, pessoal. Parece um bicho de sete cabeças. Mas não é. Aí, pessoal, primeira demão. No modo massa rolada. Dá um... Está chegando mais perto aí, velho, para mostrar. Top. Pessoal, eu indico a massa rolada porque ela é mais fácil e menos cansativa do que o modo tradicional. Eu vou fazer um pedacinho aqui no modo tradicional para você ver. Porque a massa rolada é menos cansativa. Primeiro, esse movimento aqui, ó. Toda hora você tem que fazer, abaixar aqui para pegar a massa. A massa rolada, não. Você de cima aqui, ó. Você alivia muito as suas costas, tá? O modo tradicional é a mesma coisa. Só que agora você vai, ao invés de passar com o louro, vamos espalhar com a desempenadeira e a espátula. Pessoal, aqui, eu fiz o lixamento dessa parede. Eu usei uma lixa 80 para abrir um pouco essa tinta e depois vim com um pano semiúmido e tirando o pó. Aí, depois, eu fiz a aplicação. Eu sempre faço um lixamentozinho na parede aí para ter uma ancoragem melhor da sua massa. Por isso que é bom assistir o vídeo completo. Porque eu vou lembrando das coisas e vou falando ao mesmo tempo. Aqui não tem roteiro, não tem nada. É tudo na hora. Então, é importante demais vocês ficarem do começo até o final do vídeo. Enquanto eu estou enchendo aqui, eu peço aí de vocês se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos aí. Para dar essa força para a gente aqui no canal. Agora, a mesma coisa, pessoal. Encheu. Só desempenar aqui, ó. Júlio, eu posso puxar para cima? Pode. Posso puxar para o lado? Pode. Aqui eu estou puxando para o lado porque a maioria dos defeitos das paredes estão na horizontal, tá? Se eu ir máximo na vertical, a desempenadeira vai simplesmente acompanhar o defeito. E eu quero que ela elimine esse defeito, nivele. Então, eu tenho que acompanhar o defeito, tá? Beleza? Mas aí você pode puxar para cima, para o lado, para onde você quiser ir. Ó, ângulozinho de novo. 45 graus. Se a desempenadeira é boa, você pode trabalhar dos dois lados. Tanto de um quanto de outro. Vou dar o último acabamentozinho aqui e vou mostrar para vocês, provavelmente, qual a massa de vocês vão ficar. Mas não se desespere, porque na segunda de mão, a massa vai ficar lisinha. A primeira, como é em cima de tinta, a tinta não deixa muito a massa respirar, não deixa ela puxar, ela não absorve tanta massa. Mas na segunda de mão, você consegue dar um acabamento bem lisinho, bem bacana e vai facilitar muito na hora do seu lixamento. Pessoal, vou deixar assim, porque eu poderia esperar puxar mais um pouquinho e vim dar mais uma lisada aqui para ficar perfeito. Mas quem não tem experiência, provavelmente a sua massa vai ficar desse jeito aqui. Dá um... chega mais perto aqui, Johnny. Vai ficar esses relevos aqui. Para a primeira de mão, é extremamente normal isso acontecer. Como eu expliquei, a massa em cima de uma tinta, ela seca diferente do que em cima de um reboco. Não tem tanto absorvição assim, porque a tinta não deixa absorver. Então, você deixa ela secar, você faz o emassamento na parede toda, deixa ela secar aí, mais ou menos, dependendo da sua região, se tem ventilação no ambiente ou não. Eu deixaria um dia para o outro, para dar a segunda de mão. Beleza? No outro dia, você vem... Não lixe a parede, por quê? Se você joga uma lixa aqui, vai soltar pó. Na segunda de mão, mesmo você limpando, pode ser que dá desplacamento depois, porque você vai emassar em cima de pó ali e não dá muito certo. Mesmo você limpando, sempre fica soltando pózinho. Esperou secar, vem com a espátulazinha e só vem raspando essas rebarminhas aqui, ó. Vem raspando os cantinhos. Raspou, entra para a segunda de mão. Chegando o dia. Pessoal, aqui já fizemos a aplicação da segunda de mão. Olha como é que ficou. Sumiu totalmente aquele azul. Está secando ainda as bordinhas de cima ali, os cantinhos e as laterais. Mas, primeira de mão, eu aguardei de um dia para o outro na secagem. Eu aguardei por quê? Porque se a gente faz o emassamento em cima de uma massa úmida, vai soltar, vai dar bolha, vai dar um monte de problema. Então, eu aguardei de um dia para o outro a primeira de mão. Bom, apliquei a segunda e tem mais ou menos 3 horas que a gente fez a aplicação e já está quase fecha. Temperatura ambiente aí, mais ou menos 32 graus, beleza? O vídeo é esse aqui. Vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha com a galera aí e valeu! Tchau, 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 tchau!